Já acordamos por aqui, quem dormiu de maquiagem? Eu. Porque, gente, tem horas assim que não dá pra gente fazer tudo que a gente quer na vida, né? E ontem eu tava tão cansada, tão cansada, tão cansada, que eu simplesmente deitei na cama e apaguei. E aí depois, quando essa daqui chegou aqui, né, que ficou com o pai, mas quando ela chegou aqui no quarto, aí eu acordei pra amamentar, sem chance de eu levantar pra tirar a maquiagem, enfim, eu estou aqui. Ela tá solucionando como sempre, dá pra escutar o soluço dela. Oi? Oi? Chapinho? Tem um chapinho pulando aqui dentro? De novo? De novo? Gente, ela tá usando uma roupinha de 0 a 3 meses. Tá grande ainda, né? Tipo, o pé dela fica aqui. Mas, e essa roupinha devia ter um negocinho aqui no meio, né? Porque fica aberta essa parte. Mas, enfim, tá quase servindo e ela já tá perdendo algumas roupas de recém-nascida. Porque eu tô ficando grandinha, tô ficando grandinha. Mas, ainda tá grandinha. Mas, essa é boa, que ela é bem quentinha, ela é forrada por dentro. Então, é ótima pro frio, né? Senhorita. Né, senhorita? Agora, vamos para a rotina nossa de cada dia. Tem que trocar essa fralda. Tem que ficar quietinha pra mamãe tomar café, que eu tô morrendo de fome. Já montei uma caixa, duas caixas hoje. Eu consegui levantar, ela continuou dormindo. Ela gosta de dormir aqui na cama, né? Ela dormiu no Moisés essa noite. Mas, de manhã, quando ela acordou pra mamar, eu já deixei ela aqui na cama. Levantei, montei as caixas. Correio buscou. Agora, eu tenho que tomar café. Vamos ver se ela vai permitir que isso aconteça, né? Eu tô conseguindo tomar café da manhã. Meio dia. Mas, ó, ela tá dormindo ali no Mamaru. Ela não quis ficar aqui no Moisés, então eu coloquei ela no Mamaru. E tá lá, quietinha. Dormindo. Eu liguei até o mixer pra fazer uma vitamina de banana. Na hora que eu liguei, eu falei, ela vai acordar. Aí eu liguei, ela fez assim. Voltou a dormir. Ai, tô muito feliz, porque eu tô com muita fome. Aí eu fiz aqui um sanduichinho de queijo. E minha vitaminazinha de banana. E aí, tô aqui, vou assistir um vídeo da Flávia Kalina, que ela postou e eu ainda não assisti. Enquanto eu como. Que paz. Já dei mamar de novo pra essa bonequinha. Tô tentando fazer ela rotar. Aí eu sento ela, seguro assim. Pelas bochechas, que eu seguro de um lado e do outro. Sentadinha. E eu fico batendo nas costas. Ela demora muito, muito pra rotar. Tem vezes que eu até desisto. Né? Ah, essa senhoritazinha aqui não tá querendo ficar hoje no tapetinho. Então, eu acho que está na hora de montar isso aqui. Porque o Mamaru fica lá na sala. Ele não é muito prático pra gente ficar trocando ele de lugar toda hora. Ele é pesado. E ele é elétrico, pode quebrar, estragar, alguma coisa do tipo. Então, ó, vou montar esse aqui. Que ela ganhou no chá de bebê da Elaine. Por coincidência. A mesma que me deu essas roupinhas. Então eu vou montar e vou deixar aqui no quartinho dela. Esse é prático, eu posso levar pro meu quarto, posso deixar aqui. E ela gosta de ficar mais sentadinha assistindo as coisas. Ela não gosta muito de ficar deitada assim. Coloquei até um travesseirinho aqui, ó. Pra ficar mais confortável. Mas... Ela tá quietinha agora, mas ela tava reclamando. Então vamos montar. Vamos lá, eu vou ficar aqui só observando. Você que monte sozinha. Eu vou ficar aqui falando. Faz isso, faz aquilo. Só dou ordens. Só dou ordens nessa casa. Eu não consigo. Ela tá brincando com o negócio com a... Coisinha aqui. Eu esqueci o nome disso. Que que é isso aqui? Coruja. E eu não consigo de jeito nenhum montar esse negócio. Ai, não consigo entender o que tá falando aqui na... Na imagem. Não encaixa. Não dá certo. Eu tenho coisas complicadas. Vamos lá. O que é isso? O que é isso, Melanie? O que é isso? Tá mexendo? Faz barulho? Duas horas. Duas horas tentando fazer ela dormir. E eu não conseguia de jeito nenhum. Ela dormia no meu colo. Quando eu colocava ela no berço, ela acordava. Ou quando eu colocava ela no Moisés, ela acordava. Falei, quer saber? Vou colocar ela na minha cama. Porque ela sente o meu cheiro. Não adiantava colocar roupa minha, tá? Coloquei roupa minha no berço. Mesma coisa que nada. Eu tenho que desligar. Hey, Google. Turn off. Obrigada. Aí eu coloquei roupa minha no berço. Não ficava. Aí eu coloquei ela na minha cama. Um travesseiro aqui. Um travesseiro aqui. Coberta. Nem acredito. Nem acredito que ela tá dormindo. Eu preciso arrumar essa zona que tá aqui. Olha isso. Preciso guardar essas roupinhas. Preciso... Arrumar aquela bagunça que tá ali. Eu tenho que editar vídeo. Eu acabei de postar um vídeo, mas eu tenho que editar o próximo. Eu tinha médico hoje. A médica das seis semanas. Na verdade, fazem cinco ainda, né? Eu completo seis semanas no domingo que vem. Mas o médico tinha marcado pra hoje. E... Acabou que ele ficou doente e remarcou pra sexta. Então eu não sairei de casa. Ainda bem, porque senão era pra estar saindo de casa agora. São três e trinta e oito. Não, agora não. Mas daqui, tipo, uns vinte minutos no máximo. E eu tenho muita coisa pra eu fazer hoje. Agora eu tenho que editar um vídeo. Um vídeo muito legal, inclusive. Da minha marca. Eu e minha amiga, Paulinha. Estamos começando uma marca de roupas infantis. Que tá muito lindo. Tá muito lindo, gente. Vou dar um spoiler aqui pra vocês. Porque... Vai estar no Instagram. O Instagram já existe, inclusive. Eu já divulguei. E eu vou postar esse vídeo. Provavelmente antes desse vídeo aqui ir pro ar. Porque tem muito vídeo atrasado. Então, quem não viu no Instagram, vai ver agora. A caixa tá aqui dentro. Por isso que eu abri aqui. Olha que vestidinho mais lindo. Ele é todo abertinho aqui. Tipo uma jardineirazinha, sabe? Aí atrás, ó. Tem esse elásticozinho aqui. É bem rodadinho. Aí aqui tem a etiqueta. Melo. Melo. E olha só que lindo que ficou. A etiqueta aqui. Ficou muito lindo. O site a gente ainda não conseguiu terminar. Tá aí. Processo. Mas olha que lindo que ficou. Então, essa aqui é uma das pecinhas. A gente tá esperando chegar o restante, né? A gente já fez o pedido. Mas ainda não chegou tudo. Mas a gente já tá enviando algumas pro Brasil. Olha esse conjuntinho aqui pra menino. Tem um suspensório. Lindo, né? Aí tem esse shortinho branco. Ele abre aqui embaixo, ó. Porque é mais fácil, né? Pra trocar a fralda. Ó. E aqui tem a camisa. Que vem com gravatinha borboleta. Aqui na manga tem a etiqueta. Tá vendo? Melo. A etiqueta não, né? A marca. E, gente. Eu amo roupa de menino. Tem um pelinho aqui. Eu amo. Sou apaixonada por roupa de menino. Vê se tem condições. Vê se tem condições isso daqui. Olha que linda essa estampa. Ai, gente. É linda demais. E esse shortinho aí que também tem a marca. Tá muito lindo, gente. As peças estão maravilhosas. Quem ainda não viu o Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês irem lá conferir. Bom dia, gente. Tudo bem? Essa semana é feriado aqui nos Estados Unidos. É Thanksgiving na quinta-feira. E não sei ainda o que eu vou fazer. É um feriado muito, muito tradicional aqui nos Estados Unidos. É quando eles agradecem, né? A tudo que eles têm. Mas esse feriado, na verdade, ele nasceu quando eles começaram a agradecer a colheita. Então, é bem antigo esse feriado. E os camponeses agradeciam a colheita, né? Do ano e tal. E aí nasceu o feriado de Thanksgiving. Eles costumam aqui comer peru assado. E tem muita comida, assim. A pumpkin pie também é bem tradicional, que é a torta de abóbora. Apple pie também eles fazem. E a corretora do Steve, ela é um amor, gente. Ela mandou uma mensagem pra gente perguntando se a gente quer... Steve mandou uma mensagem. Se a gente quer uma torta de pumpkin... Abóbora. Ou de maçã. E aí eu não gosto de nenhuma das duas. Então o Steve escolheu pumpkin, que ele adora. E aí ele vai buscar amanhã. Mas a gente só vai comer na quinta-feira. Na verdade, eu não sei nem se eu vou comer. Porque eu estou de dieta, né? Pro casamento. Pra quem não sabe, pra quem é novo por aqui. Eu e Steve, a gente casou no civil. No começo desse ano. Mas a nossa festa de casamento mesmo vai ser em fevereiro do ano que vem. Vai ser dia 29 de fevereiro. Não é todo ano que tem dia 29. Eu acho que é de 4 em 4 anos. Então esse ano tem. E o nosso casamento vai ser dia 29. Ia ser dia 22. A gente teve que mudar pra dia 29. E eu tô tentando entrar no meu vestido de noiva. Porque eu comprei meu vestido de noiva. Eu tava grávida da Melanie. Bem no comecinho da gravidez. Não tinha nem barriga ainda. E aí... Eu ainda não entro no vestido. Porque os meus peitos estão muito grandes. Então eu tenho que emagrecer pra minhas costas, assim, ficar mais finas, sabe? O peito eu não sei se vai diminuir. Mas pelo menos as costas ficando mais finas. O vestido vai fechar. E, gente... Ontem à noite... Eu nem dormi direito de tanta preocupação. Eu sei que pode não ser nada. Mas a gente se preocupa, né? E ontem à noite eu percebi que a Melanie tá com um carocinho na mão. Nesse dedo aqui, ó. No dedo do meio. Ela tá com um carocinho bem aqui. E aí... Eu não tinha percebido antes. Eu acho que é recente. Porque... Eu até falei com a minha mãe. Minha mãe falou... Não, não tem como isso tá... Desde quando eu estava aí. Porque eu sempre pegava na mãozinha dela. E eu nunca senti nada. E dá pra sentir, assim. Você pega na mão dela, você sente, sabe? Não tem como eu não ter percebido. Então... É uma coisa recente. Um carocinho aqui. No dedinho dela. Na palma da mão, na verdade. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Porque eu vi ontem à noite, assim. O Steve tava conversando com a mãe dele no telefone. Eu peguei na mãozinha dela. Na mão esquerda. A gente tava deitado na cama. E eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. O Steve falou... Ah, deve ser porque os ossinhos ainda tão... É... Formando, crescendo, sei lá. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Não era normal. Na outra mão, não tinha. E aí, quando eu deitei pra dormir, eu peguei de novo na mãozinha dela e falei... Não, isso aqui não tá normal. E eu comecei a pesquisar na internet. E, na verdade, o Steve pesquisou no Google e viu que é um cisto. Pode ser um cisto, né? A gente não sabe se é. Vou mostrar pra vocês. Oi, boneca. Tudo bem, meu amor? Deixa eu mostrar a sua mãozinha. Deixa. Olha só, gente. Tá vendo esse... Esse negocinho... Ai, com isso aqui mexendo vai ser difícil. Pera aí. Tá vendo que tá saliente aqui no meio? E é durinho, sabe? A gente aperta, a gente consegue sentir que tem uma bolinha aqui. Parece um osso. Bem no meio aqui, ó. Essa bolinha aqui. Então... Eu liguei pro médico. A consulta dela era só dia 13, de dois meses. Mas eu liguei lá. Eu tenho que colocar um bode nela por baixo. Aqui tá muito quente, aqui dentro. Lá fora tá nevando, mas aqui tá muito quente. Mas eu tenho que colocar pra gente sair. É... E aí eu liguei pro médico e consegui marcar pra hoje mesmo. Acabei de ligar lá. Eles falaram pra levar lá duas e meia. Pra dar uma olhadinha. Né, princesinha da mamãe? Né? Meus olhinhos ajus. Ai, que coisa fofa. A bucha chuda. A bucha chuda. Eu falei até com meu avô. Meu avô, ele... Nossa, eu tô com fome. Levantei agora. Fiquei até tonta. Eu não comi ainda. Mas meu avô, ele é pediatra. Ele era, né? Porque ele já aposentou. Quer dizer, ele é. Ele só não trabalha mais. E aí meu avô falou. Não, liga pro médico. Porque não tem como eu saber o que é por telefone e tal. Ele falou. Liga pro médico e tenta levar ela lá. Hoje, porque é dia 13 e ainda falta muito tempo. Então, tem que dar uma olhada pra ver se assisto mesmo. Às vezes eles somem sozinhos. Às vezes não. E aí tem que fazer uma microcirurgia pra tirar. Ai, vamos ver. Ai, meu coração até dói. Só eu pensar que ela tem que fazer uma microcirurgia. Me dá até palpitação. Sabe? Desespero. Vamos ver. Vamos ver. O médico é daqui a uma hora. Uma hora não. Que horas são agora? O médico é 2h20. Agora é. 1h12. Então eu tenho que comer alguma coisa. Eu ainda tô de jejum. Não comi nada, gente. Nada. E levar ela lá. O que eu vim fazer no quarto? Eu vim buscar alguma coisa. Minha água. Minha aguinha. Vamos lá. Teve gente que ficou quietinha pra mamãe tomar café. Agora vamos colocar uma roupa por baixo? Tá frio lá fora. A gente precisa colocar uma roupa por baixo. Pra ir pro médico. Agora sim. Já tá quase na hora de sair. E gente. Tá nevando. Já nevou aqui antes. Tipo esse ano. Tipo esse outono. Mas a neve derretia muito rápido. Agora parece que veio para ficar. Ó. Tá vendo que tem uns pedacinhos brancos ali já? Cadê? Ali no parquinho. Na grama ainda não. Mas onde é a areia já tá tudo branquinho. Aí a neve caindo. Ai que delícia. Que delícia. Acabei de chegar aqui. No pediatra dela. Ela é atrás. Temos que descer. Mas gente. Tá nevando pra caramba. Tá uma ventania. Acho que eu vou descer com ela. Com o carrinho. O bebê conforto. Porque aí eu tenho a capa. Porque nossa. Olha só. Olha. Vocês conseguem ver a neve? Tá tão rápido que não tá dando pra ver. Porque tá ventando muito. Ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Olha só. Tá vendo? Ah. O que faremos? O médico já veio ver ela. Vê-la. Eu sempre falo ver ela. Ele falou pra gente ficar de olho. Que ela tem a consulta dia 13. Pra gente continuar de olho. Ele mediu. Tem 3 milímetros por 4 milímetros. A bolinha na mão dela. Mas ela tá mexendo a mão. Não tá afetando em nada. Então ele falou só pra gente ficar de olho. Às vezes some. Sozinho. Se não sumir. Se não sumir. Ou se aumentar. A gente precisa ver um ortopedista. Tá difícil. Com a mão. Só. Colocá-la aqui. Mas até então tá tudo certo. Eles pesaram. Ela. Ela tá com 9.9 pounds. Vou colocar aqui na tela. Quanto equivale em quilos. Porque eu não sei. E esse aqui é a salinha. Que ela é atendida. Cada sala tem um tema. Mas esse aqui é de bichinhos. Insetos. Muito bonitinho. Ai. Tô colocando ela aqui. A gente vai passar no Walmart. E depois a gente vai pra casa. Né bonequinha? Estamos no Walmart agora. E eu vou pegar a pausa. Pra mamadeira. Ai ai ai. Ai ai ai. George, you have a call on one and two. George, you have a call on one and two. Puxi. Tá quase dormindo. Mas tá com pome. Continua nevando. A Melana tá aqui no carrinho. Já coloquei tudo aqui. Olha só os carros. Quantos carros estão ficando. E nem tá tão frio assim. Sabe? Quando neva faz menos frio. Olha o meu carro. Meu Deus. Deixa eu colocar ela aqui dentro. Tem coisas, gente, na vida que só eu consigo aprontar. Vou te contar, viu? Difícil entender meu cérebro. Perdi a chave do carro, gente. Eu perdi a chave do carro. Eu não faço ideia de onde eu coloquei. Não consigo lembrar. Eu odeio quando eu faço isso. Antes eu perdi o carro. No estacionamento. Agora não. Agora eu perdi. Foi a chave do carro. Ai, e tá nevando muito. Tipo, olha esse vidro. Pura neve. E eu não tenho como ligar o aquecedor do carro. Porque só liga com o carro ligado. Tá frio pra caramba aqui dentro. Eu coloquei a Melanie aqui agarrada em mim. Pra esquentar. Ela também tava com fome. Eu dei mamar pra ela aqui dentro do carro mesmo. E agora o que eu faço da minha vida? Ai, são 4h40. 4h40? São 5h. E já tá escurecendo. Eu preciso ir pra casa. E não tem como. Porque não tem chave. Isso porque eu deixei o carro. Olha que sorte. Isso foi sorte, viu? Eu sempre tranco o carro, gente. Sempre. Aí quando eu sair do carro hoje eu pensei. Vou deixar aberto. Vou trancar não. Ainda bem. Senão eu estaria lá fora. Nesse frio. Deve estar fazendo uns menos 3h agora. Deixa eu ver. Vamos ver. Qual é a temperatura. Menos 2h. Sensação térmica. Menos 9h. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá menos frio do que na hora que a gente chegou aqui. Porque tava ventando muito quando a gente chegou. Agora não tá ventando tanto. Mas ainda tá frio. Ai, eu tô com medo dela ficar com frio. Deixa eu ver se sua mãozinha tá gelada. Tá começando a ficar gelada. Gruda aqui na mamãe. Gruda aqui. Gruda aqui. Coloquei a toquinha nela. Ó, acenderam até a luz aqui agora que já tá escurecendo. E o Steve não atingiu o telefone. Eu acho que ele tá em reunião. Quero chorar. De raiva de mim. Alguns muitos minutos depois. Eu achei, gente. Eu achei. Quem tá aqui do lado. Toda embrulhadinha. Olha o tanto de neve. Que tirou daqui. Não deu pra ver. Foi muito rápido. Mas, enfim. Muita neve. Tá tão quietinha. Também acabou de mamar, né? Era isso que ela queria. Agora eu tenho que colocar ela na cadeirinha. Ai, quero ver como que eu vou fazer isso sem sair do carro. Porque tá muito frio. Eu não quero abrir a porta do carro pra ela não ficar com frio. Eu vou ter que pular pro banco de trás. É. Não sei. Não sei como eu farei isso. Mas a gente vai dar um jeito, né? Agora já tá... Ó, a neve tá derretendo já do vidro. Porque eu liguei o aquecedor ali. Não tá tão frio mais aqui dentro. São 6h46. Já cheguei em casa. Escongelei um peixinho. Tô aqui esquentando arroz e feijão. Inclusive, eu vou queimar o arroz, sem não tirar do fogo. Tô esperando que eu cheguei em casa para comer. Que já era pra ele ter chegado. Mas, como tá nevando muito... Eu ia ter que vir bem devagarzinho. Pra não correr riscos, né? Tenho o direito até de arrumar meu cabelo hoje, ó. Lavei, escovei. Passei prancha. Tava sentindo falta de fazer isso. Ó quem tá reclamando lá na sala. Tá com o pai dela. E, gente, assim... Arrumei o cabelo, né? Mas a cama... Do jeito que eu acordei, ela ficou. Realidades. Realidades. Ai, ai. E vai continuar, porque são o quê? Nove e meia da noite? Não vou arrumar a cama agora, porque já vou deitar pra dormir. Mas isso aqui eu vou ter que arrumar, né? Porque... Olha a situação. Olha isso. Essa noite... Tem duas fraldas aqui que eu tenho que jogar no lixo. E isso aqui, ó... É porque essa noite, ela vomitou. Mas, assim... Vomitou tudo que ela mamou. Veio uma enxurrada, assim, ó. Ai, me molhou inteira, 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 inteira. E molhou a minha cama. Ai, o que que eu fiz? É, eu vou ter que trocar a roupa de cama. Eu tinha esquecido disso. Eu coloquei esse negócio aqui pra ver se absorvia. Mas tá vendo, ó... Fez uma poça, assim, na cama, ó. De leite. Ai, eu vou ter que tirar toda essa roupa de cama. Ai, ai. Que preguiça. Ai, eu coloquei isso daqui pra eu poder deitar. Porque de madrugada eu não ia trocar a roupa de cama de madrugada, né? Ai, eu coloquei a parte que absorve virada pra baixo. E coloquei esse lençol aqui em cima. E dormi. Eu não tava nem lembrando disso. Lá vou eu trocar a roupa de cama. Ai, quase caí. Coisas espalhadas pelo chão, não é mesmo? Essa é a minha realidade hoje. Bom, vou arrumar aqui a cama. Vou deitar. E nos vemos no vídeo de amanhã. Um beijo. Obrigada por assistir. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muita gente nova chegando. Sejam muito bem-vindos. E deixa o like se você não gostou do vídeo. Tchau. Tchau.